Passa a palavra ao deputado Marcelo Freixo. Sr. Presidente, Franciscini, Presidente da Duel da Salomão, Sr. Ministro, nós vamos ter pouca... Deve voltar o tempo. Pode restituir, cinco minutos. Não, 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 volta o tempo. Sr. Ministro, muito importante esse diálogo, não há outro caminho para a democracia que não o diálogo sincero, franco. Nós vamos ter muito pouca capacidade de convencimento um ao outro, de mudança de opinião, para já começar com muita franqueza. Mas as perguntas, por isso, elas são talvez mais importantes do que qualquer alteração de tom de voz ou reafirmação abrupta, não é a da minha política. Mas, ministro, o senhor contou inúmeras histórias, que eu respeito todas elas porque tratam de vida real. Mas as histórias não substituem o debate da constitucionalidade. Estamos na CCJ, que o senhor conhece muito melhor do que eu. Este decreto é completamente inconstitucional. Esse decreto não pode fazer aquilo que, como deputado, V. Exª não conseguiu fazer, que foi aprovando leis. Eu sei que é difícil, não é uma questão de competência. Mas esse decreto, ele muda radicalmente uma lei. Para mudar uma lei, tem que ser outra lei. Nós sabemos disso efetivamente. Então, o debate da constitucionalidade são inúmeras as manifestações de vários órgãos que esse decreto é inconstitucional. Ele altera lei. Ele não cria apenas procedimento, ele altera a lei. Ponto. Ele altera completamente, ele cria categorias, ele aumenta o acesso. Ele quebra, por exemplo, ministro, ele quebra, por exemplo, a questão do uso restrito das armas. Então, evidente, é flagrante a inconstitucionalidade. Esse é um ponto. Mas eu não quero falar sobre isso. A quem interessa esse decreto? E aí eu tenho perguntas importantes a fazer. O senhor não pode, na minha opinião, substituir as pesquisas, os dados, a experiência, pelo debate do referendo de 2005. O referendo foi muito importante, mas ele não substitui pesquisas. O senhor não utiliza as pesquisas porque elas não são favoráveis. evidentes, e eu entendo também como estratégia narrativa. Mas o referendo, ele foi exclusivamente sobre comercialização de armas. De 2005 a 2017, ministro, 800 mil armas foram vendidas no Brasil no comércio legal. Esse comércio não foi interrompido. O que o senhor está fazendo, legislando por decreto, é fazer com que uma categoria enorme de pessoas, aliás, 20 categorias, possam ter acesso a essa arma alterando uma lei. Esse é um ponto. Eu não tenho dúvida que isso atende a alguns interesses. Por exemplo, da Taurus, e que não foi citada até agora aqui. Eu sei que o senhor vai dizer que foi quebrado o monopólio. Mas a Taurus tem grande interesse nisso. A Taurus já financiou muitas campanhas legalmente. Inclusive, a do senhor, pelo menos por duas vezes. Mas de vários outros. A Taurus tem os seus interesses também ali contemplados. E aí eu queria fazer perguntas objetivas. O senhor Salésio Nuz, presidente da Taurus, eu consegui isso por requerimento de informação. Ele esteve na Casa Civil no dia 11 de janeiro. Alguns dias antes do primeiro decreto. As ações da Taurus, quatro dias depois da visita do senhor Salésio Nuz à Casa Civil, eles venderam 923 mil ações preferenciais e 260 mil ações ordinárias. A maior movimentação financeira da história da empresa. 20 dias antes do segundo decreto, as ações ordinárias da Taurus subiram 211% e as preferenciais 243% num lucro aproximadamente, segundo o valor econômico, 10 milhões de reais. Nesse sentido, a Taurus está muito contemplada e ela é atendida. Pelo visto, esse decreto não atende só aos eleitores, mas também a financiadores. Sobre a CBC, o senhor Rafael Mendes, membro da CBC e da Taurus também, visitou a Casa Civil no dia 11 de janeiro, 21 de fevereiro, 25 de fevereiro, dia 1º de abril. Ele é também ligado à CBC. A CBC, que é de munições, todos sabem disso, vocês liberaram as munições de uma maneira muito surpreendente. só para clube de tiros, de 2014 a 2019, a aquisição de cartuches foi de 48 milhões. Na segurança privada, de 26 milhões, de 2014 a 2019. Qual é o controle sobre essas munições? Sendo que, houve uma redução de 46 para 26 milhões, ministro, de munição marcada. Qual é o controle que tem sobre isso? O descontrole é total, e isso interessa as grandes empresas, que financiam muita gente. Para terminar, eu queria que o senhor falasse sobre as mulheres. Eu queria que o senhor se dirigisse às mulheres na resposta. 80% das mulheres, em todas as pesquisas, são contrárias à liberação das armas. O último átlas da violência mostra que o número de mulheres assassinadas por armas de fogo dentro de casa, no lugar inviolável, como o senhor diz, cresceu 26%. Está aqui, um documento oficial, uma pesquisa que não pode ser negada ou substituída. 26%. Por armas de fogo. Essas mulheres são contrárias a isso. O que o senhor tem a dizer sobre as mulheres com esse decreto, com o discurso da casa? A casa é também um lugar onde os homens de bens matam suas mulheres. Está aqui a pesquisa. Isso é grave, ministro. Para concluir, deputado. Por fim, o Ministério Público Federal acabou de indicar que o decreto, além de ilegal, pode favorecer as milícias. Nesse sentido, ministro, o senhor do Rio Grande do Sul pode não ter lá uma realidade de milícias como tem no Rio de Janeiro. Mas o senhor pode tirar dúvidas sobre milícias com a família Bolsonaro, que conhece bem. E, nesse sentido, é grave imaginar a liberação de armas podendo favorecer crime organizado, seja de tráfico ou de milícia. Consulte a família Bolsonaro, que eles vão te dar muitas informações sobre como isso é possível. Obrigado. Deputados, apenas para informar...